Que Palmas faz muito calor, todo mundo já sabe Nessa época do ano então, as temperaturas sobem ainda mais E a umidade do ar fica lá embaixo As crianças são muito afetadas por essas mudanças Por isso, os pequenos requerem uma atenção e cuidados especiais nesse período Para as escolas que fornecem alimentação, a dica é tentar fornecer o máximo possível de frutas Principalmente aquelas frutas com alto teor de água, então melancia, abacaxi Essas frutas que são bem comuns aqui na nossa cidade, no nosso estado E tentar oferecer o máximo possível líquidos para as crianças Foi exatamente o que fez essa escola no plano diretor sul de Palmas Durante a época mais quente, os professores mudam a rotina E adicionam novas atividades à programação dos alunos No período quente, a gente sempre muda a estratégia para trabalhar com as crianças No período fora das atividades externas Aí a gente trabalha com água, com chuveirão, com brincadeiras Tudo envolvendo água e introduzindo a fruta também Nós temos um projeto de escasca e mais desembalimento Que é justamente para incentivar a introdução da fruta na alimentação das crianças Quando chega a hora do piquenique, a criançada faz a fila Eles amam as frutas E por aqui, as professoras já estão preparando a mesa Tem melancia, banana, uva, maçã, laranja, manga Muita variedade, inclusive com suco E eu perguntei aqui para a meninada se eles gostam A resposta é bem clara e alta Vocês gostam de fruta? Sim! Eles adoram, né? Como você vê aí, eles estão amando a brincadeira Tem algumas crianças em relação às frutas Tem uma dificuldade Mas eles vão aprendendo, né? Vendo os outros comendo, aí acabam aceitando também A nutricionista também deixa uma dica para os pais Que gostam de enviar os lanchinhos para os filhos O ideal, primeiramente, é pensar Que a lancheira tem que estar com um acondicionamento bom Então, de preferência, uma lancheira térmica Ou então, de preferência também, que haja o copo, a garrafinha térmica Para condicionar bem esse líquido Para não correr o risco de estragar E gerar uma infecção intestinal na criança De preferência, optar por líquidos que sejam sem açúcar também E alimentos que consigam manter uma conservação a longo prazo Também não recomendamos, tanto nesse período que está quente Nem em qualquer outro período, alimentos com alto teor de processamento Com alto grau de processamento, né? São aqueles alimentos, por exemplo, que tem ingredientes industriais Que não são indicados em nenhuma fase da vida da criança Então, também evitar esses alimentos Prefere aqueles que fazem em casa, mas caseiros Com isso, além da diversão garantida Os cuidados com a saúde das crianças também ficam em dia E aí Obrigado.